Bar Mozart e Beethoven, esse é o nome do segundo espetáculo da Opus, Orquestra do Porto de Santos que há quatro meses tem um novo regente. Interpretação e música. Essa mistura de linguagens dá originalidade para a orquestra, que tem agora um maestro carioca na regência. Márcio Telles é violinista de formação. Ele se encantou com a proposta da Opus. Eu fui atraído principalmente pela originalidade e seriedade do projeto. A originalidade do fato dessa fusão de linguagens, quem veio ver o concerto sabe que a gente tem um pouquinho de teatro, junto com música, mas sobretudo para servir a música, para a gente fazer uma divulgação da música clássica como ela é. Formada por 36 músicos, entre profissionais e iniciantes, a Opus tem por objetivo popularizar a música clássica. E nessa temporada envolve o público com a história e repertório de Bar, Mozart e Beethoven. Para o próximo ano, mais novidades. A ideia é repetir a receita de sucesso com outros compositores que marcaram a época. Ano que vem, a gente não pode falar muito, mas ano que vem a gente vai abordar outras épocas históricas, outras vertentes. E sempre que a gente muda de época, mesmo aqui, mesmo nesse espetáculo, que a gente já lida com três momentos tão diferentes na história da música, a orquestra é outra em cada uma delas. A orquestra é uma no barroco, uma no clássico, outra no pré-romântico. Então eles reagiram super bem a essa maleabilidade. Na maioria eles são novos, então eles reagem bem a mudanças. A orquestra é uma nozinha.